Oi gente, hoje eu vim aqui gravar um vídeo de comprinhas, vai ser a primeira vez que eu gravo esse tipo de vídeo, eu vejo que muita gente grava e eu gosto de assistir, recebi essa ideia e gostei bastante, então eu espero que vocês também gostem. Eu não posso dizer que são as comprinhas do mês, porque eu não lembro quando eu comprei, mas foram as últimas coisas que eu comprei, então eu vou estar mostrando aqui pra vocês, tá bom? Bom, e tá chovendo, tá meio escuro, eu coloquei a luz aqui, que dá pra ver que tá refletindo no espelho, mas eu acho que não tá adiantando muito. Mas mesmo assim, eu espero que vocês gostem muito do vídeo, não se esqueçam de compartilhar, curta o vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é um inscrito, tá bom? Vem comigo! A primeira coisa que eu tenho aqui pra estar mostrando, que foi uma comprinha que eu fiz, é essa saia jeans aqui. É uma saia jeans comum e eu gostei bastante do jeito que ela veste e eu estava precisando de uma saia jeans, então eu comprei essa saia jeans. A primeira coisa também que eu andei comprando agora foi esse vestido preto, que por sinal está meio amassado, mas vocês não reparam, né? Eu comprei esse vestido preto, talvez ele fique estranho assim fora do corpo, mas eu gostei bastante dele quando eu visto. E é um vestido preto, que eu estava precisando de um vestido preto assim, e aí eu comprei esse vestido preto. Outra coisa que eu comprei também foi esse coletinho branco aqui, que também está amassado por sinal, mas isso vocês também não vão reparar, não é mesmo? É, foi uma das últimas coisas que eu comprei. Eu gosto bastante de usar coletinho assim em cima de vestido, ou até mesmo em cima de blusinha assim, calça jeans, eu acho que veste muito bem. E eu não tinha um branco, então agora tenho eu, estou gostando bastante. Comprei também outro vestidinho preto, só que esse tem umas florzinhas, olha. E este não está amassado, porque também eu ponho na amassa. Mas enfim, ele tem essas trancinhas assim, olha, nas costas, e eu gostei bastante desse vestido. Foi uma outra coisa que eu comprei. Bom, eu comprei também esse espelho, eu sei que é uma coisa nada a ver, mas eu quis mostrar. Esses espelhos que você olha assim, ó, opa, minha iluminação. Você olha assim, aí ele mostra de longe, assim mostra mais perto, sabe? É ótimo para fazer sobrancelha e tudo mais, aí eu comprei para deixar no meu quarto. Bom, eu comprei também este pó compacto da Ruby Rose, ele é a cor 04, e os pós da Ruby Rose são muito bons e baratos. Então, compensa muito. Eu já tinha usado uma vez, aí acabou, e agora a gente já tem outro aqui em casa. É, eu comprei também na 25 de março, esses cílios postiços aqui, que eles são mais, é, como é que fala? Mais discretos, dos que eu tinha aqui, que estavam muito grandes. Esse daqui dá para você usar numa ocasião mais discreta. Então eu comprei ele, é uma marca desconhecida, eu não sei da onde que é, mas eu gostei de usar. Deu certo. E ele foi bem baratinho também. Agora a última coisa que eu tenho para mostrar é o produto de cabelo, que é esse creme de hidratação aqui da Amende. É, eu acho que eu ainda não mostrei ele aqui no canal, mas ele é muito bom, muito bom mesmo. E muito cheiroso. E é outra coisa que eu estou gostando muito de usar ultimamente para o cabelo. E foi uma das minhas comprinhas. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Não se esqueçam de fazer aquelas três coisas, que é compartilhar para todos os seus amigos. Deixem o seu joinha e se inscrevam no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Desculpem pela iluminação de hoje, que foi meio escura. Mas eu tenho certeza que deu para assistir, tá bom? Um beijo. 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 Obrigado.